Alô nação rubro-negra, alô maior nação do planeta bola, se inscreva no canal Almeida Flá e toca música, é gol do Mengão! Desculpa atrapalhar seu vídeo, é que eu tenho um recado muito importante para você que vai te ajudar financeiramente. Dá uma olhada aqui nos meus resultados, sem pegar busão lotado, sem aturar chefe chato. E sabe o que é melhor disso? É que há um tempinho atrás eu estava quase que passando fome e graças ao meu celular velho eu consegui mudar minha vida da água para o vinho. E para ajudar todo mundo que é inscrito nesse canal, eu estou liberando gratuitamente duas mil vagas gratuitas para uma consultoria lá no meu WhatsApp. Clica no primeiro link da descrição e me chama lá que eu vou te atender. Só bora! Ontem, aos 51 minutos do segundo tempo, esse Zé Ruela, esse Oreiudo... Como é que você pode, rapaz? Como que chama ele? Que eu não falo isso porque eu esqueci o nome do cara. Façom. Lucas Façom. Entrou no jogo com o Alberto Valentim, cuja... Eu mandei botar lá, Cascão? Não, mas deixa eu... Mas deixa eu... Então tá bom. O que você achou? Você acha que foi pênalti ou não? Para mim não foi pênalti não. Por quê? Para mim ele subiu ali, abriu os braços para se proteger, é claro. E aí tem o choque, tem o choque. Mas ele não... Ele caminha para o lado e abre os braços para se proteger. E aí acerta o... Acerta dentro da área, o VAR chama, que normal... Ó, eu já vi lance muito pior que esse que o VAR nem chamou. Não, mas aí é outra coisa. Muito pior que esse que o VAR nem chamou. A gente já viu impedimentos que o VAR errou, a gente já viu já pênalti que para um foi, para outro não foi. Se voltar o do Vitinho, que eu ia pedir isso, né? Se voltar o do... E outra coisa, olha como ele quer... A verdade no... A verdade na gíria é cabaço, né? É. Cadarço, né? Para falar melhor. Pô, precisa falar... Proteger não. Se tiver a imagem melhor... Não. Então deixa eu falar e você ilustra, do jeito que você falou para mim. Essa aí, ó. Pô, para que ir com o cotovelo? A bola está passando, velho. Para que eu correr o risco de eu fazer um pênalti num jogo que eu consigo virar 2x1 com o Pedro Henrique. Foi o melhor jogador, né? E eu... Para que abrir a asa? E antes da bola chegar, ele dá, ele faz a falta. Fazendo a falta. Não interessa se é fora ou dentro da área. É pênalti para mim. Thiago Asbar, que por sinal, vocês são contra ele. Vocês nunca queriam que ele viesse aqui. Porque ele é zóia azul. Não fez implante de cabelo. Fez a emocionação facial. O que eu botei, velho? Eu também tenho. Não tem a orelha do Lucas Lima. Eu também tenho. O meu é dele. O dele é azul. O meu é vermelho. Eu sei porque você tem uma picanha dentro do olho. Ele tem uma picanha dentro do olho. Eu não quero discórdia hoje, né? Não, tem que ter discórdia. Então, você tem que ter discórdia. Por que foi pênalti, Thiago? Você tem que ter discórdia. Você falou que o Veloso é um psiquiatra. Ele é um maluco. Ele é um maluco. Não é possível que ele não viu o pênalti. Não é possível que ele não viu o pênalti nesse lance. Aonde você viu o pênalti, Thiago? Ele vai com o braço antes de subir. Ele joga o braço na cara do Rodrigo Caio. E o Rodrigo Caio foi malandro, hein? O Rodrigo Caio foi malandro. Na hora que ele bate, que o zagueiro bate no roxo, o Rodrigo Caio já cai. Coloca a mão. Então, não tem como o árbitro não chamar o válido. O que você está falando, tem a razão. Quem é que está parando aí a parada? Fala. Sidão. Ô, Sidão. Para para mim na hora da cotovelada. Não é. Pode ir. Pode ir mais. Pode ir mais. A hora que sobe. Vai, vai, vai. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Deu. Parou aí. Pô, ele dá a cotovelada. Não tem nem a bola. Para mim, não. Para mim, não. Tudo bem. Eu vou chamar você. Tiago, por quê? Ele, antes dele subir, ele já dá a cotovelada. Antes dele subir. Faz a falta. E ele tira o Rodrigo Caio do lance. Faz a falta. E outra coisa, um lance bobo. Bobo. Por isso que ele foi muito ingênuo. Porque não tinha perigo de gol. Agora, o torcedor do Furacão, que eu já vi, inclusive, nas redes sociais, está revoltado com o Façon também. Então, olha só aí, ó. E aí a bola passa, meu irmão. O Rodrigo Caio nem ia cabecear a bola. Aí o Rodrigo Caio, malandramente. Aí, diferente daquilo que ele fez contra o São Paulo, que o mundo acabou com ele, inclusive o senhor Rogério Ceni. Ele devia ter falado aí que não foi nada também. Rodrigo Caio. Ele não é o cara correto. Chega, eu chamo o juiz e falo assim, ó, não foi nada. Eu fui saltar na bola e acertei o cotovelo dele. Como assim? Canteio. E ele acertou? Ele não fez isso. Uma maconha, velho. Uma maconha, velho. Uma maconha, velho. Ele não fez isso no cartão amarelo. Tá drogado, velho. No Morumbi. Falou assim, ah, não. Foi eu que acertei o goleiro. Ele tá tudo certo. Olha só, a minha única dúvida, Sousa, Thiago e você. E você que tá com a gente aí. Você vai mandar os vídeos pra nós aí daqui a pouco. Não sei qual que é o telefone. Aí o Cascão coloca. Coloca o lance do Vitinho. Pra que aí eu... Eu falei na transmissão. Foi pênalti. Ó, ó o lance do Vitinho, ó. Até pior. Pior, ó. Vai. Dá a cotovelada antes da bola chegar. Dá no nariz do Vitinho. Pênalti pro Flamengo. Aí, flamenguista. Vamos ficar... Olha só. Dá a cotovelada. Pior do que o menino do... Pra mim. Não sei pro Veloso. Não sei pro Thiago. Não sei pra você que tá em casa. E é o seguinte. É a minha opinião. Né? Você vê. Ele dá a cotovelada. Sangra no nariz do moleque. O árbitro vê o sangue. Não chama o VAR. Ali... É... Esse é o meu ponto de vista. Talvez o time do Atlético ou os torcedores estão bravos com isso. Ah, mas você não dá contra o Cuiabá. Mas dá agora porque é 51 minutos. Não importa que é um minuto ou 90 minutos. Foi falta. É falta. Pênalti. Fora da área daria falta nesse lance aí. E prejudicaram o Flamengo. Souza. O que você pensa dos dois lances? Neto. Esse... 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 É o cacete. Crack Neto. Vai. Crack Neto. Olha só. Ó. Nesse lance aí contra o Cuiabá... Pô. Respeito. Respeito, velho. Quanto o Cuiabá, tem uma disputa de bola ainda, né? Tem uma disputa de bola que assim... Ninguém é foguete que sobe com o braço sem braço. A bola nem chegou antes. Eu sei, mas assim... É um movimento normal quando sobe. Mas ele dá a cotovelada. Ou não? Pra você? Não. Pra mim não, né? Pra mim ele não faz o movimento. Tá. O movimento é de... Tá subindo. Tá bom. Tá subindo. Tá certo. Já o do Atlético Paranaense, ele impede. O braço dele vai na frente. Então bota o do Atlético aí, Cascão. O Sol vai falar. Vai. Vai na frente. Vai na frente. Não deixa ele participar da jogada. Não. E outra coisa. O movimento ali, o Rodrigo pode ter sido malandro. Mas a gente tá vendo em câmera lenta. Pegou forte no roxo dele. Pegou forte. Pegou forte. Não deixou ele ir pra bola. Ele tava subindo. Impede de cabecear a bola. Muito bem embarcado o Pedro. Primeiramente, desculpa aí por estar atrapalhando o seu vídeo. É que o recado que eu tenho pra te dar é muito importante. Vai te ajudar financeiramente. Dá uma olhada aqui nos meus resultados aqui. Somente comecei lá, sem sair de casa, sem aturar chef chato. E sabe o que é o legal de tudo isso? É que há mais ou menos um tempinho atrás, eu tava literalmente quase que passando fome. E graças ao meu celular velho, eu consegui mudar minha vida da água pro vinho. E pra ajudar todo mundo que é inscrito nesse canal, eu tô liberando gratuitamente 2 mil vagas pra uma consultoria lá no meu WhatsApp, de forma gratuita. Se você quer garantir uma vaga, clica aqui no primeiro link da descrição, me chama lá que eu vou te atender.